Hoje a gente vai iniciar o programa com o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Nós recebemos uma pergunta aqui, que a pessoa quer saber um pouco mais sobre a hiperhidrose. Nós já falamos no programa sobre a hiperhidrose. E hoje eu convidei o doutor Enio Maia Filho, não só para falar sobre a hiperhidrose, mas nós vamos dar um pouco de ênfase na cirurgia para a hiperhidrose. Tirando as suas dúvidas. Tirando as suas dúvidas. Oferecimento Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Bom dia, doutor Enio. Bom dia. Obrigada pela sua participação. É a primeira vez que o senhor participa aqui do programa. Agora já aprendeu o caminho, vai gravar mais vezes conosco. Sim, é um prazer estar aqui. Vamos ver se a gente pode contribuir. E a gente sabe que a agenda de vocês é bem esprevida, né? Bom, fala um pouquinho para a gente então sobre a hiperhidrose. O que é a hiperhidrose? A hiperhidrose é o suor excessivo, além do que é fisiológico, né? Todo mundo tem a transpiração que serve para umidificar a pele e para controlar a temperatura do corpo. Algumas pessoas começam a transpirar além do que é necessário para que ocorram essas duas coisas. E aí é considerado a hiperhidrose. E quais são os lugares que essas pessoas têm essa transpiração? Então, essa transpiração excessiva pode ser geral, mas a hiperhidrose primária, idiopática, ela normalmente é localizada. Os locais mais comuns são rosto, palmas das mãos, axilas e pés. Eu gostaria de saber a causa e a questão do emocional. Isso acentua um pouco mais ou não? É uma pergunta interessante. Na verdade, a causa é idiopática. A própria pessoa nasce com uma hiperfunção do sistema nervoso autônomo. Que é um sistema nervoso que a gente tem dentro do corpo que controla a função dos órgãos internos. Esse sistema nervoso funcionando a mais, ele provoca algumas coisas. Entre elas, a hiperhidrose. E é interessante que, além da hiperhidrose, ele provoca ansiedade. Então, as pessoas confundem, acho que é a ansiedade que provoca o suor, mas não é. É o contrário. É a mesma causa que provoca as duas coisas. A hiperfunção do sistema nervoso autônomo, que provoca ansiedade, provoca a hiperhidrose. Bom, e o tratamento? Qual seria o tratamento? O tratamento inicial, a gente prefere fazer com medicações tópicas. Com cremes, com desodorantes. Eventualmente, a gente usa alguns remédios também para bloquear o funcionamento desse sistema nervoso autônomo. Só que esses tratamentos, eles funcionam enquanto está em tratamento? Ou seja, se a pessoa parar de tomar o remédio, volta? A maioria é assim. Tem poucos casos que depois de um tempo de remédio, o organismo tem uma adaptação e a pessoa fica sem o suor, mesmo sem o remédio. Mas a maioria parou de tomar, volta a transpirar. Bom, então agora nós vamos entrar na cirurgia, porque a gente nunca falou aqui sobre a cirurgia para a hiperhidrose. Como é que é essa cirurgia? A cirurgia é uma cirurgia minimamente invasiva. A gente faz a cirurgia por vídeo, então, na grande maioria dos casos, a cirurgia é feita com um corte de um centímetro, um pouco para baixo das axilas. O maior problema que a gente escuta falar é que vai tirar essa transpiração de um lugar e jogar para outro. Como é que é isso? Isso pode acontecer realmente. E a porcentagem que isso acontece depende do nível que a gente faz a inativação do nervo. Você falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Você disse que isso pode acontecer. Não quer dizer que é regra em geral. Não, então. Quando você inativa o nervo em um nível mais alto, realmente pode acontecer em uma porcentagem maior, em torno de 50% dos casos. Certo. Mas quando a gente faz a cirurgia para as mãos e para a axila, que o nível de denervação é mais baixo, isso acontece hoje em 10 a 20% dos casos. Então, grande parte não acontece. Então, não existe. Mas realmente pode acontecer. O problema é que a gente não sabe individualmente em quem vai acontecer e em quem não vai. Mas dá para saber aonde vai acontecer? Não dá. Não dá. Por isso que dá para saber por ocorrência de maior frequência. Por exemplo, uma pessoa que tem esse problema nas mãos e nos pés, vai fazer essa cirurgia. Se acontecer, esse suor vai para onde? Normalmente, é do peito para baixo. O local mais comum é na barriga e nas costas, embaixo. Mas pode, do peito para baixo, pode ir para qualquer lugar. Certo. Nós já operamos muita gente. Então, nós já vimos isso acontecer em todos os locais. O que a gente faz nesses casos, a indicação da cirurgia não é nossa, é da própria pessoa. Então, a gente orienta bem, porque só a pessoa pode avaliar o tanto que o problema incomoda e atrapalha a vida dela. E só a pessoa também pode avaliar se a troca de local vale a pena. Eu já ia te perguntar da indicação e você já deu uma resposta perfeita. Com certeza, né? Porque, de repente, e agora, doutor? Resolvi um problema, mas surgiu outro. É por isso que a gente conversa bastante antes da cirurgia. E eu vou dar alguns exemplos, só como exemplo mesmo. Eu operei alguns dentistas que transpiravam no rosto e pingavam suor nos pacientes, né? Então, era muito constrangedor para eles. E se fosse nas mãos também fica complicado, né? Então, e aí, nós explicamos e eles operaram e metade deles ficou com suor excessivo aqui no abdômen, né? Mas eles estão muito contentes. Sim, outro, ele vai perdendo um pouco a barriga. Não atrapalha e ele está contente porque resolveu o problema dele. Então, assim, é sempre uma solução individualizada, né? Tem que ver a pessoa, o que ela espera, né? Bom, muito obrigada pela sua participação e pelas suas excelentes explicações. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez.